Samba Segura a marimba Segura a marimba Não deixa a marimba Cair E o samba agora esquentou Segura a marimba Segura a marimba Não deixa a marimba Cair E o samba agora esquentou Entre a rosa e o cravo Pouca diferença tem O cravo tem mil amores E a rosa mil e cem Segura a marimba Segura a marimba Não deixa a marimba Cair E o samba agora esquentou Segura a marimba Segura a marimba Não deixa a marimba Cair E o samba agora esquentou Vamos pôr o preto no branco Pro samba não esfriar Só vale a afinatura De quem gosta de samba Segura a marimba Segura a marimba Segura a marimba Segura a marimba Não deixa a marimba Cair E o samba agora esquentou Segura a marimba Segura a marimba E o samba agora esquentou E o samba agora esquentou Segura a marimba 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 E o samba agora esquentou Segura a marimba Vamos pôr o preto no branco Pro samba não esfriar Só vale a assinatura De quem gosta de samba Tchau, tchau